O meu rio grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Campeando as próprias origens, qualquer guri vai achar. Estamos hoje aqui fazendo um registro aqui de um trabalho que envolve solidariedade, união e muita esperança para o povo gaúcho voltado para a saúde. Estou aqui com a doutora Lisiane Fagundes, que é diretora do Departamento de Gestão da Atenção Especializada da Secretaria da Saúde e também com o Bruno, que é diretor do Departamento de Auditoria do SUS. Doutora, podemos dizer que, como é que iniciou a ideia desse trabalho aqui? Bom, então, esse trabalho inicia quando a gente inicia a crise no Rio Grande do Sul, as enchentes, e a gente começa um movimento a nível nacional de doações para o Rio Grande do Sul e de ajudar a população gaúcha. Bruno, como é que funciona, chegou a esse momento aqui, essa experiência aqui? Tão logo iniciou os eventos climáticos, início de maio, muitos players nacionais da indústria farmacêutica, da gestão do sistema farmacêutico no Brasil, resolveram ajudar. E nós tivemos aqui uma necessidade de ajudar os municípios, que muitos estavam, inclusive, com a sua estrutura comprometida e que não poderiam fazer compras, e também hospitais, que muitos sequer conseguiam se chegar. Debaixo d'água? Debaixo d'água. E por isso a gente precisava colocar, inclusive por meio de aviões, helicópteros, nessas localidades, esses medicamentos. Como o volume cada vez foi maior de medicamentos vindo para cá, para esses dois focos, tanto de municípios quanto de hospitais, a gente acabou buscando esse meio aqui, e nisso agradecemos muito a Farmácia São João, de trazer para cá... E ele estendeu o braço. Estendeu o braço e nos permitiu que a gente tivesse a ocupação aqui de 98 carretas. E acho que talvez já tenham passado por aqui até mais do que isso. 98 carretas. 98 carretas é o que cabe aqui, mas talvez, e a Lisiane vai complementar depois em números, muito mais do que isso já tenha passado por aqui. Lisiane Fagundes, nós nos encontramos sempre em inaugurações, em lugares diferentes. Hoje é uma experiência diferente, que vocês estão estendendo a mão, o coração, a solidariedade, a união e a esperança para a saúde do povo gaúcho. A gente se encontra sempre em inaugurações. Hoje a gente fala de um dia mais tranquilo, porque nós já temos o Estado hoje com uma situação mais organizada, das pessoas conseguindo voltar para a sua casa, mas a gente não pode esquecer que o que nos trouxe até aqui foi a maior tragédia climática que a gente tem, eu acredito que a nível nacional, aqui do Rio Grande do Sul, com certeza, na história recente. Então, como o Bruno estava falando, isso inicia em um outro local, e a gente, com o volume de doações que vem chegando, de medicamento e insumo para o hospital e para o município, ele precisa de um cuidado muito específico. Ele precisa estar em um ambiente seco, ele precisa estar em um ambiente seguro, ele precisa estar com as caixas íntegras, precisa de higiene, a gente sabe que nós tivemos o mês de maio inteiro aí chovendo praticamente que diariamente, então a gente precisava de um espaço adequado. Quando a sua Márcia e São João nos ofertam essa possibilidade, a gente veio aqui, o seu Pedro veio conosco, fez questão de estar presencialmente aqui com a Secretaria Estadual de Saúde para apresentar para nós esse espaço, e acho que dois ou três dias depois nós já estávamos nos mudando. Foi perfeito, a gente pode ver aqui que são locais e é um espaço adequado para isso, permitiu que a gente recebesse grandes volumes de doações e permite que a gente consiga fazer essa distribuição. Então aqui a gente tem uma logística de distribuição que a gente separa em duas partes. A logística de medicamentos que vão para os hospitais, a gente separa em duas partes porque são medicamentos diferentes. O medicamento que é consumido no município, lá na atenção primária, para as pessoas que estão em casa, é um tipo de medicamento e de insumo. E o medicamento hospitalar tem uma outra característica, então é por isso que a gente tem a separação. Mas as equipes atuam em conjunto. Junto com isso, a gente teve então a oferta também por doação de um sistema de informática, um software que foi feito para isso, num tempo recorde, que permite a entrada, o cadastro de entrada de todas as doações, o controle de estoque dessas doações e permite que os hospitais façam também a solicitação lá do seu hospital, abram pedidos e façam pedidos que chegam aqui para nós, para a gente distribuir. O que eu estou dizendo em Fagundes aqui, podemos dizer que a infraestrutura é com a São João e a parte, o soft é com a Criativa.app? Isso, é Criativa.app, é uma empresa gaúcha, uma pequena empresa gaúcha da área de tecnologia da informação, que se colocou à disposição e vem ainda nos auxiliando, né? Porque capacitou os hospitais, capacitou os nossos profissionais, capacitou, então fez um treinamento, dá suporte técnico para que a gente consiga fazer com que essa logística aconteça. E é estratégico para funcionar bem. Com certeza. É estratégico e seguro, né? Exatamente isso. Bruno, o que nós poderíamos acrescentar mais aqui? Porque a gente vê pessoas aqui de diversos segmentos aqui atuando. Isso aí mostra união, mostra solidariedade, mostra mais esperança para o povo gaúcho e mais segurança também. Muito importante isso, dizer que aqui estão servidores das mais diversas áreas da Secretaria da Saúde, muitas vezes profissionais que não lidam com essa atividade no dia a dia, porque essas atividades, tanto da compra de medicamentos para hospitais quanto de municípios, não é uma atividade regular da Secretaria. E só foi possível graças à união de esforços de muitas empresas, sociedade civil organizada e também de outros estados que têm mandado medicamento para cá para poder permitir esse momento crítico de atendimento dos municípios e dos hospitais. Sem ser redundante na pergunta, o que mais te chamou a atenção como auditor, como diretor do Departamento de Auditoria do SUS, tanto no soft também como na infraestrutura? O que posso te dizer é que a gente sabe que demora muito tempo para a gente conseguir ter um sistema como esse que nós tivemos aqui. Seja o sistema eletrônico, seja o sistema logístico para fazer esse tipo de entrega. E nós conseguimos fazer isso em menos de 15 dias, tendo uma estrutura que já passou por aqui, diversos, dezenas de caminhões, tanto para retirar quanto para entrega de insumos. Nós já estivemos com todas as prateleiras aqui até os últimos andares cheios. Com controle, porque a gente consegue saber hoje pelo sistema tudo que entrou e tudo que saiu para cada um dos municípios, para cada um dos hospitais do Rio Grande do Sul. Que é estratégico para a segurança e para a saúde das pessoas, não é isso? Exato. E isso permite, falando em questões de auditoria, saber controlar e saber a população, saber que aquele medicamento que chegou de determinado laboratório farmacêutico, ele está chegando naquele hospital, em que quantidade, e a gente conseguir ter esses dados como registros históricos, inclusive, desse momento que a gente passou. A transparência que faz com quem está doando, quem está nesse ecossistema, se sinta confortável, né? Com certeza. Porque é importante saber que doou e que teve um bom uso dessas medicações. Nós tivemos uma perda muito pequena aqui, e somente de itens que acabaram chegando aqui já vencidos. Os demais itens todos a gente tem, inclusive, um trabalho de buscar aquele medicamento que está perto da validade, conseguir colocar por busca ativa lá no hospital. Qual hospital que vocês têm? Nós temos um medicamento que vai vencer em agosto. buscar essa busca ativa e conseguir fazer com que essa medicação, que se não tivesse talvez até doada para cá, seria perdida. Gêne, o tempo nos castigou, o clima nos castigou, mas o universo está nos conspirando a favor que saia isso com segurança, com higiene e com transparência, que é fundamental para quem está nesse ecossistema aqui de levar união, solidariedade, saúde e esperança, né? Nós somos servidores públicos, e como servidores públicos, nós temos uma responsabilidade redobrada com a coisa pública. O fato dos medicamentos terem vindo por doação, não faz com que esses medicamentos não devam ser cuidados com o mesmo zelo que a gente tem, como se fosse um recurso público de transferência regular. Quando nós temos o cuidado, o espaço para armazenar, capacidade de distribuição, conseguimos a união de vários departamentos da Secretaria Estadual de Saúde, porque trabalhando aqui nós temos jornalistas, advogados, farmacêuticos, enfermeiros, técnicos de nível médio, nós temos pessoas de todas as áreas que aprenderam a fazer isso, né? Eu, o Bruno e o Alexandre, que é um outro colega nosso do Departamento de Assistência Farmacêutica, coordenamos esse processo, capitaneamos isso, mas nós temos uma rede de pessoas que fazem com que isso aconteça. E ter a responsabilidade de devolver para a sociedade a informação correta daquilo que ela doou, porque nós temos doações de grandes indústrias farmacêuticas, que mandaram carretas, grandes volumes, e nós temos doações que veio em pequena monta, principalmente lá no início, que a gente sabe que foi o cidadão, né, que olhou para aquilo que ele tinha possibilidade, fez um esforço, muitas vezes além daquilo que ele tinha possibilidade, para doar e ajudar a população do Estado. É nosso dever e obrigação devolver isso com transparência para a sociedade. Você está falando e eu estou me lembrando da secretária, a secretária provavelmente deve estar muito feliz com essa ação aqui, né? Está sim, tanto a secretária Arita quanto o nosso governador Eduardo Leite, porque a orientação de como trabalhar e de como fazer, e a obrigação que a gente tem de fazer chegar rápido na população, vem dessas duas grandes lideranças aí que nos conduzem, né, e que bom que a gente tem num momento tão difícil, que o Estado está passando pessoas, como a secretária Arita, como o governador Eduardo, que olham o cidadão antes de qualquer coisa. Quando o Bruno estava falando, eu me lembrando, porque o governador Eduardo Leite, ele tem assim quase que uma obsessão por transparência, por organização, por estatística, e isso aí é a base de uma auditoria, né? E tu estava falando e eu me lembrando do governador. Exatamente, na época da Covid, que também era esse grupo, nós tivemos no Estado do Rio Grande do Sul carimbado como o Estado com maior transparência, e nas doações foi a mesma lógica. A gente, desde o início, preocupados que a gente tivesse garantia de tudo que entrasse, a gente tivesse a garantia de que iria sair e que pudesse ser, inclusive, auditado e controlado. Então a transparência é garantida nesse aspecto, inclusive para que o Laboratório Nacional, que fez uma... nós tivemos laboratórios que doaram 10 carretas, um único laboratório. Isso faz com que as pessoas se sintam mais engajadas em doar, se sintam mais seguras. Seguras. É porque nós estamos no Brasil, não é isso? Exatamente, e por isso a importância de a gente ter registro desse controle de dados. E isso é uma obrigação do Estado, mas algo que vem sendo cobrado e que a gente já passou durante a época da Covid, com o pedido do nosso governador e da secretária Arita, e que fosse mantido aqui. E isso só foi possível por a gente ter esses dois sistemas, né, que permitissem que a gente tivesse um controle pleno de tudo que passa por aqui. E da longa saúde dos gaúchos, obrigado. Obrigado, obrigado. Estamos hoje aqui no Centro de Logística, Centro de Distribuição das Farmácias São João, e o grande destaque aqui é a Secretaria da Saúde aqui, o SUS, Sistema Único de Saúde. Eu estou aqui com a Liele Siolim, que é chefe da divisão especializada. Liele, fala um pouco sobre essa experiência aqui hoje, que é uma experiência aqui diferente e complexa ao mesmo tempo, né? Sim, tudo bem? É muito complexa a logística, a gente teve, então, que se adequar, né, pensando sempre na questão de segurança e transparência, pensando que o governo do estado tem que ter muita transparência em todas as ações que a gente faz, então, rapidamente, se pensou em criar um sistema, o qual se chama ProRS, para que a gente tenha todo um controle de tudo que chega, tudo que está armazenado e tudo que está sendo distribuído. Então, é feito um controle rigoroso, com transparência, de quem está retirando o estoque. Todos têm acesso ao estoque, então, no momento que a gente insere no sistema, todos os hospitais do estado conseguem visualizar o que a gente tem hoje em estoque, fazer o seu pedido e, assim, a gente conseguir aqui na logística colocar. Assim que chega a caminhões, a gente está sempre já inserindo no sistema tudo que está chegando, com a quantidade correta, o medicamento. Isso nos dá tempo de validade. Tempo de validade. A gente procura muito acionar os hospitais do estado todo, quando a gente tem uma medicação com uma validade curta, para que todos saibam que chegou aquela medicação com aquela validade e consigam ver a sua capacidade de utilização, porque não adianta também fazer um grande pedido e acabar não utilizando a medicação. Então, a gente faz também todo esse gerenciamento. A Gabriela pode falar um pouquinho da logística, desse contato com os prestadores, do acionamento deles, tanto para o pedido quanto também para a retirada dos insumos. Em relação a esse local aqui, é um local apropriado, tem segurança, tem higiene, não tem risco de entrar água? Como é que funciona? Porque muitos lugares que estavam colocados os medicamentos ficaram debaixo da água. mesmo que saiu a água, tem ainda o problema de higiene, limpeza, não é isso? Sim, aqui é o local mais adequado possível, né? Então, a gente agradece muito essa parceria com a Sra. Numa de São João. O Pedro aí foi estender o braço na hora certa. Com certeza, porque a gente não tinha um local adequado e as cargas estavam chegando, e chegando muitos caminhões diariamente. Então, aqui a gente conseguiu fazer uma logística adequada, com segurança, tanto da questão do transporte, também do armazenamento, que isso é fundamental quando a gente fala em insumos e medicamentos hospitalares para a segurança do paciente. Gabriela, fala um pouco sobre a experiência de vocês aqui, porque nós estávamos há poucos dias atrás debaixo da água. Nós estávamos vivendo uma catástrofe, uma tragédia, enfim, algo assim que para qualquer lado que tu olhasse era dificuldade. E fala um pouco sobre a experiência de vocês aqui. Certo. Então, acho que o que a gente enfrentou em maio foi muito complicado e de cara a gente teve o problema da logística de entrega de todas as empresas que forneciam insumos e medicamentos para os hospitais. Então, com a impossibilidade de fazer essa entrega por via terrestre, lá no início a gente auxiliou com a questão da base aérea de canoas. Assim que as estradas foram retomando e com essa parceria com a Sra. João, aqui no centro de adoções, que fica num ponto estratégico de entrada e saída da cidade, isso facilita muito que os hospitais venham retirar os seus materiais e que a gente, com o nosso transporte, também consiga levar para eles em diversas regiões. Então, toda essa questão também auxilia porque tem uma segurança desde a entrada aqui na identificação dos motoristas, a gente faz o registro também, né, da identificação deles quando retiram o pedido. Então, tudo isso nos auxilia muito para que a gente fique, de fato, enquanto técnico, focado no que é importante, insumos e medicamentos e com a tranquilidade e segurança que está num local adequado e que não é qualquer pessoa que pode entrar aqui, retirar ou deixar, né. Então, essa disponibilidade das duas docas ali também facilita para a gente. Quase sempre uma doca está recebendo medicamentos e a outra doca serve para a retirada de medicamentos. Isso também nos auxiliou bastante. Bom, e em relação, a gente, quando chegou aqui, viu que tinha uma prefeitura aqui buscando medicamento. Coisa boa isso, essa integração com os municípios. Porque é lá que as pessoas vivem, é lá que se dá as demandas, não é isso? Exatamente. Acho que o período crítico agora, ele foi, está mais estabilizado, né. A gente, de fato, segue auxiliando muitos municípios e hospitais. De início, eles realmente não tinham, então a gente tinha uma urgência na entrega e nos facilitou bastante essa questão da localização. Hoje em dia, com a situação um pouquinho mais estável, a gente tem que dar conta de fazer a entrega de tudo que o Estado recebeu de doação e segue recebendo, né. Isso acho que a gente não pode deixar de agradecer a todas as regiões do país, inclusive de fora do país, que seguem mandando muita coisa. Porque a gente sabe que o período crítico passou, mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente. Falando em período crítico, Regene, nós estávamos conversando aqui uma catástrofe, de calamidade, tragédia. Primeiro era salvar as pessoas, agora é cuidar das pessoas, não é isso? Exatamente. A gente iniciou as nossas atividades lá na base aérea, quando iniciou a tragédia, onde não se tinha acesso terrestre, então muita coisa começou lá. A gente começou com essa, a primeira frente foi justamente receber insumos, né, dos fornecedores que não estavam conseguindo entregar via terrestre para os hospitais. Então a gente começou com toda essa logística, em parceria com a base aérea de Canoas, a entrega desses insumos, principalmente insumos de hemodiálise, que era um ponto bem sensível, né, os pacientes precisavam seguir dialisando. Depois, aos poucos, começou a chegar essas doações, que hoje é um volume muito grande, e lá, então, de fato, não era um ambiente tão adequado, né, tinha muita umidade, enfim, para poder estar fazendo essa separação e garantindo a qualidade, né, desses insumos, essa avaliação mais minuciosa das validades, enfim, a gente está dividindo o que pode ser mais de uso hospitalário, o que pode ser de uso dos municípios. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque tem um momento que é hospitalar, no outro momento é lá para o consumidor ou para o paciente que já não está no hospital. Como é que funciona isso? Quando chegam essas cargas que são de laboratórios, doações mais específicas, cargas fechadas, mais padronizadas, a gente já consegue, através da nota fiscal, que é encaminhada, às vezes, antes ou no momento que é descarregado o caminhão, a gente já consegue identificar se vai ser sorofisiológico, enfim, coisas que são mais de uso hospitalar e já consegue ver medicações de uso oral que são mais indicadas para o uso em unidades básicas de saúde, onde o município faz essa distribuição. Então, aqui a gente já consegue ver e separar e já destinar para cada corredor o que é mais insumo, uso hospitalar e o que é de uso, então, dos municípios. Então, são dois departamentos que trabalham juntos nisso, né, o DGAI, então, que cuida mais da parte ambulatorial e hospitalar dentro do âmbito da... Se torna mais eficiente e seguro. Sim, e conseguimos, então, dar mais agilidade na separação, identificar esses insumos, separar nos corredores, depois vem toda a questão da logística, do pedido dos hospitais no sistema, da separação desses pedidos e, enfim, o despacho, né, para quem realmente precisa. As pessoas que estão doando, os laboratórios, os empresários, assim, eles gostariam de ver como as coisas estão funcionando. Eu gostaria que tu falasse sobre esse local, essa infraestrutura aqui, higiene, desde a hora que tu entra, a segurança de saber que não vai ser nada disperso, que não vai ter, enfim, desperdício. E vocês também têm um sistema, um software aqui. Eu gostaria que tu falasse sobre a importância de ter um local como esse aqui, onde as farmácias São João, o Pedro Brair, sobre a liderança do Pedro Brair, proporcionou. E sobre também o software que vocês têm, que isso aí faz com que gere segurança e, principalmente, controle, e que é estratégico para cuidar também da saúde das pessoas, né? Sim, foi fundamental. Duas coisas foram fundamentais. A criação do sistema, e foi muito rapidamente criado, para todo esse controle, e também a disponibilidade da São João, com todo esse espaço, que é um espaço adequado. O local onde a gente estava de recebimento provisório, inicial, como bem a Regiane colocou aqui, a base aérea, não é um local para se armazenar, e sim um recebimento rápido, e a gente necessitava... Emergencial. Isso, emergencial, e a gente necessitava de um local apropriado, e comportando esse volume grande que chega para nós, então... 98 carretas. Muitas carretas chegando. Teve dias que chegaram em torno de 5 a 8 carretas. Então, é fundamental a gente agradecer muito todas as empresas, todas as distribuidoras. Esse engajamento que foi do Brasil, né? O Brasil todo, e como a Gabriela mesmo citou, até fora do Brasil. Isso, para nós, fez toda a diferença para a população não ficar desassistida, porque, como mesmo foi citado, muitos perderam os seus estoques, muitos municípios perderam todo o seu estoque de medicamento. Então, a gente precisava urgente essa reposição. Então, no início, via aérea, por não ter via terrestre, e agora a gente consegue. Então, o sistema para o RS, ele faz o controle no momento que a carga chega aqui. A gente, ao mesmo tempo que está descarregando dos caminhões, a gente já tem uma equipe inserindo o que está chegando dentro do sistema para visualização de todos os hospitais, todos os locais, para terem consciência de que estamos com essa carga aqui e pode ser solicitado. Então, a gente tem todo o controle de estoque, desde a chegada aqui, quando sai do caminhão, até a retirada pelos municípios, pelos hospitais, que a gente entrega aqui também. Então, a baixa no sistema também tem todo um controle por código de barras. Então, a gente controla todos os medicamentos por código de barras. Vamos trazer isso aí, para não sobrar para alguns e faltar para outros. Com certeza. Tem todo esse ajuste também, quando a gente vê que a solicitação foi um pedido, um volume muito grande, que a gente vai ficar com poucas medicações para os outros prestadores. A gente faz ajuste na hora da baixa do sistema, dando uma proporção mais adequada para que mais... Um sistema estratégico. Com certeza, muito estratégico, para que a gente consiga fazer a gestão. Gabriela, a gente está vendo aqui pessoas... São servidores públicos da área da Secretaria da Saúde, do SUS, mas de diversos setores que estão hoje aqui também, engajados aqui. Eu gostaria que você falasse sobre esse trabalho também, que é tão importante quanto o local, contra a infraestrutura, contra o software, mas também essa doação das pessoas de outros setores engajados aqui. É, na verdade, toda essa situação trouxe essa novidade, esse novo cenário para a gente. Todos nós trabalhávamos... A nova experiência. Trabalhávamos num departamento, no computador, sentados o dia inteiro. Então, acho que isso, além disso, esse ambiente aqui trouxe essa questão da segurança para os trabalhadores. Então, a gente foi muito bem orientado de como andar aqui, como lidar com os materiais, a paleteira. A gente conta com o auxílio dos funcionários daqui para subir as cargas, quando não temos mais espaço nos corredores. Então, isso tudo também para a gente, que ainda é novidade, está se adaptando a essa nova função, porque é necessário, é urgente, a gente precisava fazer isso. Aqui, além do ambiente, a gente contou com essa questão da segurança do trabalhador. Acho que isso a gente não pode deixar de falar, né? É uma preocupação, a gente percebe, dos funcionários daqui com a gente também, do próprio Rude, que acho que é o gerente daqui, enfim. A gente tem toda essa questão que nos auxiliou muito a trabalhar, porque são cargas pesadas, um soro aí de mil litros, para a gente ficar carregando essas caixas o dia inteiro, realmente não é fácil, né? Bom, nós saímos de um momento de guerra, de emergência, mas parece que o universo, o clima conspirou contra, e parece que o universo agora está conspirando a favor. Regina, e para finalizar, fala um pouco sobre essa experiência de vocês aqui, que é uma experiência diferente. Vocês saíram de uma zona de conforto para cuidar das pessoas, vocês estão cuidando das pessoas, vocês estão dando a alma de vocês aqui? É, é uma coisa nova para todo mundo, né? Que nem complementando um pouco do que a Gabriela falou, a gente tinha nossas atividades, né? Trabalhamos num departamento X, acostumados com uma rotina, e isso foi novo para todos, né? Claro, tem mais de um departamento envolvido, e é uma experiência... Está sendo ótimo, assim, a gente não está na linha de frente, digamos, lá na ponta, atendendo aquele paciente, mas a gente está fazendo toda uma logística por trás que faz com que os insumos e o que esses pacientes necessitam cheguem lá para eles, né? Vocês estão muito na ponta. É, eu digo... Aparentemente, estão na retaguarda. Eu digo falando como enfermeira a questão da assistência, né? O contato com aquele paciente, né? Mas, claro, sem dúvida, se não fosse o trabalho de todos que estão aqui, isso não seria possível, né? Então, são várias pontes, são várias pessoas que fazem isso acontecer, né? Bom, para finalizar aqui, a Arita provavelmente hoje deve estar muito feliz de ver esse trabalho aqui, a secretária da Saúde, né? Sim, com certeza. É muito gratificante para todos nós, e com certeza a secretária Arita está muito grata a todos que forneceram as doações, a São João, todos os auxílios e a todos os departamentos da SESC, juntos, não mediram esforços para estar aqui. No início, foram todos voluntários, se colocando à disposição, saindo com as gruesas da sua zona de conforto, dos seus setores, para estar aqui, para estar na base aérea, para estar envolvido em toda essa logística, que foi novo para tudo, foi uma construção de conhecimento, com todos envolvidos, sempre pensando que o nosso foco é o paciente. E o governador Eduardo Leite também, ter encontrado aqui o Pedro, o Pedro ter estendido o braço, não é isso? Com certeza, com certeza. É uma ação, a gente fala aqui em nome da secretária Arita, mas é uma ação do governo do Estado, né? Que envolve a todos, no momento que a saúde, eu acho que é um dos pontos mais sensíveis, né? Numa calamidade, claro que temos vários pontos, mas com certeza o governador, desde o início, sempre muito envolvido e preocupado, e incansável, realmente. Bom, só me resta, então, uma frase aqui, para agradecer vocês aqui, em nome dos gaúchos, do trabalho que vocês estão fazendo. Sirvam as façanhas de todos, da Secretaria da Saúde, e do governo do Estado, de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigada. Estamos hoje aqui no centro de distribuição da farmácia São João, é aqui um trabalho onde está sendo distribuído os medicamentos doados, controlados para hospitais, para os municípios. Eu estou aqui com o Gabriel Oliveira. Gabriel, falam sobre a experiência de vocês aqui, no centro de distribuição da farmácia São João, cuidando da saúde dos gaúchos. É uma baita experiência, que exige muito dos servidores públicos e estaduais, que estão aqui, da Secretaria de Saúde, e a gente vem dando o nosso melhor aqui, para auxiliar o povo gaúcho, e recebendo medicamentos de todos os lados dos estados do Brasil. Isso que é bonito de ver a importância. Controlando e cuidando da saúde dos gaúchos. Exatamente. Controlando e cuidando da saúde dos gaúchos, nós estamos aqui com o Adriano. Adriano, muito mais do que uma experiência humana aqui, é uma experiência quase ou espiritual, né? Com certeza, com certeza. Tem sido uma vitória diária, acho que para cada um que está aqui, justamente por conta de tudo que aconteceu aqui com... para esse nosso lado, para os gaúchos, né? Todo mundo aqui tem demanda trabalhista, todo mundo aqui tem sido doado de coração ao que faz, e a gente tem batalhado bastante para entender um resultado aí bacana para a gauchada. Bom, e aqui vocês cuidam, a partir daqui, todos os medicamentos doados são controlados, registrados, e cuidadosamente saindo para os hospitais, para os municípios, né? Sim, é um trabalho bem minucioso, feito de forma manual, que a gente faz aí com muito carinho, muita atenção aí, para que dê tudo certo e entregue um resultado bem positivo. Paulo Gustavo, fala um pouco sobre a tua experiência aqui, um setor diferente, e tu hoje aqui ajudando a Secretaria da Saúde, a Arita, o governador, e hoje aqui também no Centro de Distribuição das Redes de Farmácia São João, cuidando da saúde dos gaúchos, né? A gente recebe as doações, cadastra e depois entrega para os municípios e para os hospitais. A gente faz bastante carinho para ajudar os gaúchos nessa hora difícil. Muito feliz de estar cuidando da saúde. Muito, muito feliz, muito feliz. Continua aqui com o Adriano. Uma mensagem para que os gaúchos possam ter cada vez mais união, que o Brasil cada vez mais seja solidário, e que as pessoas não percam a experiência, a esperança porque vocês estão cuidadosamente cuidando da saúde dos gaúchos. Bom, pessoal, eu queria, acho que, primeiramente, agradecer. Eu acho que tem certas coisas, às vezes, que acontecem, para justamente mostrar que junto a gente consegue muito mais. Então, de gratidão, gratidão mesmo. Eu gostaria muito de agradecer mesmo e dizer que podem contar muito, muito, muito com o esforço de cada um dos servidores aqui do Sul e acho que de todos os estados, né? Então, é muito importante, sim, esse engajamento do pessoal e o alcance que a gente teve aí. Sirvam as façanhas de vocês nesse trabalho mais do que humano, um trabalho espiritual de modelo a toda a terra. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.